Música Tratamento multidisciplinar de autismo deve ter ampla cobertura por plano de saúde. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Este é o rico, alegre e sapeca como muitas crianças. E se prestarmos atenção, conseguimos identificar comportamentos repetitivos característicos do espectro autista. Tem seis meses que ele recebeu o diagnóstico de autismo nível 2 regressivo, quando a criança pode perder habilidades já adquiridas. Por conta dessa característica, as terapias são essenciais para ele, que ainda tem pouco mais de dois anos. É o que diz a Jéssica Andrade, mãe do rico. É sempre muito surpreendente, sabe? Coisas simples, como dar um tchau ou como olhar para a gente quando a gente chama ele pelo nome. São coisas que são tão básicas, né? Às vezes quando ele consegue comer sozinho ou pegar uma colher e levar até a boca, que é uma coisa que uma criança da gente já faria. Então essas pequenas coisas que poderiam ser tão banais, para a gente é uma conquista muito grande, uma vitória muito grande, né? Então a terapia é fundamental. Cada pequena conquista dessa eu atribuo 100% às terapias. Para ter acesso a essas terapias tão necessárias ao desenvolvimento de quem tem transtorno do espectro autista, um beneficiário ajuizou a ação contra a Mil Assistência Médica Internacional para a seguradora cobrir o tratamento multidisciplinar prescrito sem limite de sessões. Em primeira instância, o pedido quanto às sessões de tratamento ilimitadas foi atendido, mas sem a musicoterapia, procedimento que depois foi reincluído pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em julgamento de apelação. No recurso especial que teve o provimento negado pela terceira turma do STJ, a Mil alegou que os tratamentos não tinham cobertura contratual, nem estavam previstos em resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, editada em 2021. Mas a relatora, a ministra Nancy Andrigue, observou que, embora a segunda sessão do STJ tenha considerado taxativo o rol de procedimentos da ANS, o colegiado, no mesmo julgamento, manteve decisão da terceira turma da corte que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de terapias especializadas prescritas para tratamento do transtorno do espectro autista. Nancy Andrigue também destacou que, em 2022, a agência reguladora publicou nova resolução normativa que ampliou as regras de cobertura assistencial para o autismo. Em relação à musicoterapia, a ministra apontou que essa modalidade terapêutica foi incluída no SUS, passando a integrar o tratamento multidisciplinar do transtorno do espectro autista, sujeito à cobertura obrigatória pelos planos de saúde, desde que haja prescrição médica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho